Olá, eu sou médico, sou engenheiro. Trabalhei na área de ensaios, de testes, de comissionamento, manutenção, durante muitos anos. Então isso, até eu brinco, a medicina é um ramo da engenharia. Essa engenharia deu para mim uma visão talvez diferente da que a maioria das pessoas tem sobre as doenças. Por exemplo, e nós estamos numa situação complexa agora, delicada, por causa do coronavírus. A doença veio, está virando uma epidemia e gradativamente atingindo países até distantes. Afinal, a comunidade chinesa é grande, a China é gigantesca, tem fronteiras com muitos países. E a doença não é brincadeira. Logo que ela começou, a visão das providências que as autoridades chinesas tomaram, de cara, deu uma visão, a sensação de que essa doença não era brincadeira. E, gradativamente, o mundo está descobrindo, apesar da resistência até de muitas autoridades, de que o coronavírus é, de fato, na versão 2019, covid-19, como estão chamando agora, algo perigoso. Aqui no Brasil, nós temos endemias, talvez, muito piores do que o coronavírus, mas muito piores. Combinado com um cenário desolador da área de saúde. Nós vemos reportagens do Rio de Janeiro, por exemplo, mostrando lá o desespero das pessoas com câncer e que vão morrer logo, porque não têm assistência adequada. O dinheiro que poderia ter sido investido em saúde, serviços essenciais, segurança, etc. Deve ter ido para a Suíça, para paraísos fiscais, para o bolso de muita gente. Eu acho que, se o Brasil fosse mais severo, talvez não tivéssemos cláusulas pétreas tão idiotas quanto temos. Vamos gastar uma fortuna para tratar bem essas autoridades corruptas. Mas, e agora, o problema do coronavírus, ao que tudo indica, é maior do que simplesmente o que vimos de início. E ele se torna grave, porque a população da humanidade envelheceu. Ela nunca foi tão grande quanto agora. Ela é uma doença que atinge principalmente as pessoas idosas, ou fragilizadas, ou muito jovens. E atinge, inclusive, a economia mundial. Os efeitos disso aí são imprevisíveis. Felizmente, no Brasil, ainda o pesadelo não foi grande. A turma estava no carnaval, na época do bunda lelé, e não está muito a fim de esquentar a cabeça com o coronavírus. O coronavírus está chegando por aí. Dificilmente não chegará ao Brasil. Nosso país tem fronteiras imensas. Muitos países são nossos vizinhos, estão em crise política ou econômica ou tudo mais. Mas, na América Latina, é um problema muito grave pela cultura que foi implantada aqui. Mas, e agora, o que fazer? Enquanto o coronavírus não chega, nossas startups, o pessoal em design, etc., poderia até imaginar uma moda coronavírus. Como fazer para... Que tipo de roupa... Como a gente pode se proteger, talvez sem ficar tão feio quanto a gente nota, às vezes o cara amascarada, simplesmente. Mas não é por aí apenas o problema, não. Então, na época da inflação pesada, em casa a gente tinha crianças, tudo, morava numa casa. Acho que eu cheguei a ter três... é, da geladeira, três freezers. Geladeira e áreas para armazenar alimentos. Porque, senão, se esperasse uma semana, a gente compraria metade daquilo. Agora, o problema se repete, não do ponto de vista da inflação, e sim da prevenção. Nós temos que imaginar o que pode acontecer se o coronavírus vier para valer no Brasil. Pânico é uma consequência natural. Eu estava vendo na Itália, no filme da Itália, o pessoal fazendo fila à frente dos supermercados. Vamos armazenar alimentos não perecíveis, principalmente. Se não precisar, usa durante o ano. Remédios. Não sei até quando a gente vai estar recebendo todos os remédios que precisa aí, as farmácias. Mas os remédios... Se sair de casa para ir na farmácia nem sempre é algo saudável. Imaginar o ensino à distância, o médico à distância, a educação à distância, a segurança, a comunicação com os meios de segurança. A internet, essa ferramenta maravilhosa, ela já está prestando um serviço muito grande, porque a humanidade está num network aí, trabalhando para ver se encontra vacina. Isso nunca aconteceu antes com essa intensidade. Então, o nosso problema é imaginar o uso da... Fazer reuniões virtuais, fazer reuniões presenciais, por exemplo. Reunião presencial é muito mais uma oportunidade de festa do que de trabalho. A humanidade, elas não são objetivas como deveriam ser. Nós precisamos de continuar existindo. As UNGs, sociedades secretas, discretas, as igrejas, religiões, devem ver isso. Vitor Hugo tem um filme fantástico em que uma igreja, um padre, atende uma pessoa miserável. Aliás, o filme é Os Miseráveis, se não me engano. Então, usar estádias, igrejas, usar espaços públicos, se for necessário, para atender esse pessoal. Começar a produzir camas, máscaras, remédios. Ah, vai jogar fora depois. Não vai. Está faltando tudo isso. Criar até, agilizar esses cursos de medicina. A formação do médico no Brasil é um calvar, é uma piada. Nós precisamos de médicos de amplo espectro, que atendam todo mundo. Aí, se o troço é grave, aí tudo bem, vai para um especialista. Mas o clínico geral está fazendo uma falta incrível. Assim como enfermeiros e enfermeiras. Hospitais, não temos até, estão fechando. Felizmente, agora estão privatizando hospitais que estavam quebrados, muitos deles, por causa da legislação trabalhista, que é meio imbecil. Então, nós precisamos nos preparar para essa guerra contra o coronavírus. E isso não será desperdício. Será um treinamento, até uma mobilização, que será útil para outras futuras prováveis epidemias e pandemias. E, no caso das nossas endemias, está na hora do pessoal imaginar soluções simples, campanhas permanentes nas escolas, nas igrejas, na televisão sobre higiene, sobre o problema do Aedes aegypti, e outras doenças. A própria fome é um problema. Então, como resolver isso? Nós podemos protelar o submarino atômico, por exemplo, mas não podemos protelar a nossa vida simplesmente por decreto. E quem tem filhos, netos, bisnetos, se sente apavorado com o que vê. Nós temos cidades gigantescas, tão mal planejadas e organizadas, que as chuvas agora estão se transformando em pesadelos. Agora que descobriram que a impermeabilização das cidades é problema, que o lixo acumulado é problema, é uma piada. cidades entupidas de universidades, de doutores, pós-doutores e de gente que durante décadas poderia ter ido para... mostrado a cara e feito campanhas a favor da saúde do nosso povo. Mas o Brasil, infelizmente, está nesse nível intelectual muito baixo. Nós vimos o problema das catástrofes mundiais no ano passado. Incêndios em florestas, queimadas, e governantes irresponsáveis ou ignorantes. Está vendo filme até da Islândia. O que significa lá o derretimento de geleiras? Poderá levar à erupção de vulcões? Porque a pressão na superfície diminuiu. E sem falar no metano placrático, essas coisas todas por aí. Então, os nossos governantes talvez não tenham tido tempo de estudar essas coisas. Porque, afinal, eles são políticos. Trocando cusparadas, coisas assim. Nós precisamos cercar os políticos e dizer para eles e dizer para eles mudem de ideia, olhem para eles, ter coragem. Fantástica a atitude do diretor do INPE, ano passado, que enfrentou o nosso presidente, foi demitido. virou personalidade mundial, merecida. Ou da garota lá, Greta, da Suécia, que está incomodando o meio mundo. Só que um problema substitui outro. esse aqui é ruim. Tem que ter processamento paralelo. Uma coisa não pode levar ao esquecimento de outra. Nós temos que ter atenção para tudo. E, nesse momento, de forma emergencial, o coronavírus, Covid-19, é a nossa prioridade de curto prazo. Vem aí a Semana Santa, o pessoal deve voltar para casa, parar de rebolar, se refestelar nas praias. As praias têm uma vantagem, né? Fortalecer as pessoas, devem ter recuperado suas vitaminas, porque tem vitamina aí que precisa do sol para ser eficiente. E orientar, educar, aprender a sobreviver. É um momento, é um momento delicado da história da humanidade, e nós precisamos ver isso com o máximo de responsabilidade e seriedade, e já para depois não ficar em pânico, sair feito doido por aí, fazer procissão, que não vai resolver nada, né? Nós temos que ser objetivos. Se o governo não for, pelo menos, onde a gente puder influenciar, recomendar, cuidados. é bom ver o OMS, mas principalmente WHO, que aí a gente tem no original as notícias que vão acontecendo. um, dos,